Essa cidade linda, essa cidade especial do Rio de Janeiro e do Brasil, presidente Lula, presidenta Luciana. Mas queria dizer a vocês, não sei se vocês têm essa informação histórica, Niterói é cidade irmã de Giaxing. Giaxing é uma cidade do lado de Xangai. Xangai é onde Mao Tse Tung, em 1921, fundou o Partido Comunista Chinês. E da mesma forma que os comunistas foram perseguidos no Rio e vieram fundar o Partido Comunista Brasileiro em Niterói, em 1922, Mao Tse Tung e seus camaradas fundaram o Partido Comunista Chinês numa cidade ao lado de Xangai, que é a cidade irmã de Niterói, Giaxing. Eu me lembro, Lula, que eu recebi o prefeito aqui e ele me falou, prefeito Rodrigo, a nossa situação é muito parecida. Nós somos pequenas cidades do lado de grandes cidades. E aí eu perguntei para ele quantos habitantes tinha Giaxing. Tinha 5 milhões de habitantes. Do lado de Xangai, que tem 30 milhões de habitantes. Então, esse momento é um momento histórico, cultural importante e, por isso, nós acolhemos esse evento. Logo, recebemos um bombardeio danado, o prefeito Grael, mas eu quero dizer aos comunistas do Brasil, sejam bem-vindos a Niterói! E eu queria terminar, minha amiga Luciana, meus amigos, Renildo, esse extraordinário quadro combativo, presidente Lula.